O cantor e compositor Erasmo Carlos acaba de falecer aos 81 anos após sendo internado em um hospital no Rio de Janeiro. Pois é, um dos grandes artistas do rock latino e amigo íntimo do cantor Roberto Carlos partiu deste mundo. Durante o seu internamento, que durou um pouco menos de dois dias, o pai do rock nacional acabou sendo entubado momentos antes de sua morte. Segundo o filho do veterano do rock, a causa da morte do Erasmo Carlos foi devido à síndrome edemigênica. Ou seja, síndrome, que é um conjunto de sintomas resultando em um edema, que é uma palavra científica para dizer inchaço. Para entender essa patologia, devemos primeiro estabelecer o fato que os nossos corpos são compostos de água, em torno de 60%. Desses 60%, dois terços da água está localizada dentro das nossas células e o resto em outras partes, principalmente girando na corrente sanguínea, fazendo assim que o sangue fluir. A síndrome edemigênica ocorre quando há um distúrbio neste equilíbrio de fluidos. Geralmente, aquela água que fica dentro do sistema circulatório, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, começa a se extravasar pelo corpo inteiro, causando um inchaço dos tecidos ao derredor e compressão dos órgãos dentro do corpo. Além disso, temos que lembrar que os órgãos dos nossos corpos dependem do oxigênio e nutrientes fornecidos pela corrente sanguínea. Na síndrome edemigênica, devido ao fato que a circulação sanguínea perdeu muito do seu volume, os órgãos, como os rins e o cérebro, eventualmente começam a falhar. Existem muitas causas que podem levar a este problema. Segundo várias fontes de notícias, a origem do problema do gigante gentil veio através de uma inflamação na camada de gordura localizada na barreira abaixo da pele. Através dessas lesões, ele teve uma infecção bacteriana que desafortunadamente entrou na sua corrente sanguínea, levando-a a uma septicemia. E é a septicemia, ou seja, o espalhamento de bactérias pelo corpo inteiro, é que causou essa síndrome edemigênica. Descanse em paz, ô tremendão. Muito amor para a sua família e para o Roberto Carlos, Vandeca, Martinha e todos da Jovem Guarda. Que seu legado viva para sempre. E como sempre, meus amigos, até a próxima! Tchau, tchau!